A polícia civil e militar realizaram uma mega operação de drogas na zona rural do Vale do Guaporé. Foi apreendido aproximadamente 300 quilos de drogas, aparentemente pasta base de cocaína. De acordo com as informações, essa grande quantidade de entorpecente foi localizado em uma mata, na linha 14, no município de São Francisco do Guaporé. Segundo a civil, a prisão do primeiro suspeito começou após uma abordagem feita pelos militares a um carro. Com o flagrante, segundo os policiais, a situação evoluiu e os policiais civis do Serviço de Investigação e Capturas, a SEVIC, mapearam o local onde os 307 quilos de cocaína haviam sido escondidos. Ainda conforme a polícia, três pessoas receberam voz de prisão pelo tráfico e os três carros onde estavam as drogas foram apreendidos. O flagrante do tráfico está sendo conduzido pelo delegado Reinaldo Reis, titular da Delegacia de São Francisco do Guaporé. Durante a operação, três homens, moradores do estado de Mato Grosso, identificados por Arnaldo Ozinaga de Souza, Kennedy Ferreira, Pedraça e Roger Luiz de Souza foram presos. Três veículos, uma caminhonete e um Fiat Mobi e uma Pajero foram apreendidos também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí